O controle do Itus acontece após a ação do carinha que está no pesadelo. Sempre depois. Iron Harder tem que ter bastante upskill. Olha, Banu Minha Juni. Alguém que vai deixar eu jogar de Thanatos. Vamos ver. O melhor é que tem o Júnior em todos os times. Todos meus times tem Júnior. Eu tenho Deus que lhe adoram Tanatos. Qualquer夢, se perdi e despedirem, é necessário um o que é o mesmo que eu tenho. Então vamos ver aqui, mais alguém aqui de ataque básico, vamos ver o que acontece aqui então, sem Júnior. Beleza, a minha Shaolin joga primeiro, eu já anulo também, vou anular aqui o Shun né, só tenho que tirar as duas de energia, tirou um, tira só mais, beleza, já anulei o carinha todinho aqui. Vamos anular aqui o nosso outro amigo aqui, Artemis guarda energia, como assim Ryo? Ela gera energia na sua build de caça, aqui ela cancela a duas de energia do oponente. Nossa senhora hein, ah ele foi cagado, o cara no automático fez isso no automático gente, agora estou chocado. Ah nós vamos no raio do timeiro agora. 100% roca, já vamos eliminar. 100% roca gente, 100% roca, é 100% véi. 1 de energia e o Milo faz isso tudo. Isso, rakadana, já precisa rakar vida né. Vai jogar com 1 de energia também. Joga Divino, lembrando, joga Divino, 1, 1, 2, 1, tá? Girou energia pra caramba, mas perdeu tudo. Virou lenda agora. Não, porque eu tô aqui pra minha roca. Porque minha roca é 100%. Ah, finalmente desentiu. Não sei nem porque... Tá tentando jogar isso. Ficou bem, acertou. Ficou bem, acertou. Mas é assim, aquela time ali é jogar com menos 4 de energia. Imagina aí as suas comps com menos 4 de energia. Eu tô pensando se eu tiro ceia da... Não sei se vale a pena tirar ceia da Shaolin, velho. Pra aumentar a speed dela. Porque ela precisa... Aumenta muito a speed dela. Tem times aí que o cara joga depois que flopa, né? Não tem RNG aqui não, tiozão. É... É tudo uma estratégia de falar roca 100% que ativa. Já falei, né? Como ativar a roca 100% no vídeo. Deixa eu ver o que que eu vou usar aqui. Tô sem Artemis. Ah, vamos aqui jogar esse time anti... Anti-Melo Divino. Vamos ver se ele vai usar o Melo Divino. Beleza, ele usou o Melo Divino. Deixa eu ver, ó. Meu Yoga... Meu Shaka joga primeiro com o Yoga dele. Que joga primeiro com o Yoga dele de novo. Então aqui tá surso. Ó, o Kano dele joga primeiro que todos os meus. Assim é perfeito também. Olha, ele escondeu o Melo Divino dele. Parabéns. Agora ele não aparece mais. Deixa eu ver com o que que ele tá. Tá de roca, hein? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui no Shun que ele pode ativar, né? Agora, vamos lá. Que joga primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos o Melo, ele já perde a invisibilidade dele aqui. E nas próximas rodadas eu já... Deixe-o congelado. Ó, meu Hada fez a mesma coisa que o seu Tinha um Hypnos curando sem parar E um Araia limpando as marcas do milho E o Hada foi lá e matou todo mundo Cara, você fazer um Hada rápido É outro nível O lance é fazer um Hada rápido Deixa eu tentar eliminar aqui esse Shun Não vou eliminar o Shun não porque o Milo tem menos ponto de vida O cano dele também está emudecido, show Vamos lá, Yoga 1, 2, 1 Cara, Yoga 1, 2, 1 é perfeito também, né gente Tirando que o meu Shaka cura todo mundo Mas tudo bem Ó, o cara já deixou no automático já Já ficou esqueçado Podia desistir pra economizar tempo, né Agora ele foi esperto aí Mas eu posso Como é que fala? Congelar ele, né Só quero ter ele congelar o Milo Que é mais interessante Mas o que adianta? Vamos ver Deixa eu pensar Aqui eu vou curar todo mundo Vamos lá, dar ataque base Congelamos o Milo Ok, aqui eu acho que eu já venci Agora eu tô superando violência de Ares aí, né E fecha E o que o cano fez? Só gerou 3 de energia na rodada 1 E deu uns ataques básicos ali, né É que aquele negócio na GT Ela vai sempre tentar equilibrar o jogo, né Ela lança o personagem E depois o personagem fica um pouquinho quebrado demais Aí ela tenta desfazer Igual ela tá tentando desfazer agora Pra Biodes rápida, né E o cara suicidou o Milo dele Mas nem foi muito inteligente não 453 mil Que o meu Apro eliminou Lembrando que minha violência de Ares tá nível 4 agora, né Então A galera vai causar mais dano ainda E o que 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 Tchau.